Você clicou no vídeo e eu cheguei mais uma vez, estamos iniciando mais um YoungCast. Eu quero aqui agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast, todos que têm curtido bastante lá no TikTok, no Kawaii e no Instagram os nossos cortes. Estamos chegando com muita alegria e meu convidado de hoje é alguém muito especial, é alguém que você já viu o vídeo desse cara aqui. Ele está vindo aqui para o YoungCast como um sinal, na verdade, para a nossa produção, de muita honra, muita alegria receber esse cara aqui, para a gente conseguir marcar, tivemos que pegar uma oportunidade que foi hoje, que é hoje, que ele está aqui por Alphaville, vai pregar aqui em uma igreja, aqui em Alphaville e nós já aproveitamos. Por que, produção? Porque o YoungCast é assim, a gente aproveita que o nosso convidado vai passar por Alphaville e quando ele solta o cartaz de agenda falando que vai estar por aqui, a gente já coloca no radar e traz. Fizemos isso e hoje estamos aqui com ele, a máquina, a fera, uma besta enjaulada. Estamos falando do meu parceiro, meu amigo, o pastor Jackson. Seja bem-vindo, pastor Jackson Marques. Muito bom, mano, obrigado aí. Muito bom, né, meu parceiro? Gente da gente, e eu posso falar uma coisa para vocês? Gente da gente, o cara é gente boa, um cara é gente boa de bastidores, está aqui com a gente, daqui a pouco ele corre para ir pregar, mas veio aqui para dar entrevista e eu quero desde já agradecer pela simplicidade, pela humildade, falou com a gente sem frescura nenhuma. Young, fechou, vou estar no YoungCast e de fato está aqui. Obrigado, meu amigo. Prazer estar aqui e você está falando sobre a questão de sem frescura e uma das coisas que eu sempre falo é que quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Você nunca vai encontrar chaves grandes. Você vai encontrar porta grande, mas você nunca vai encontrar uma chave grande. Mas são chaves pequenas que abrem portas grandes. Entende? Então uma oportunidade como essa é uma chave. Pode destravar alguém, ou a mim mesmo. Uau, uau. Essa aplicação vai estar inclusive lá no nosso Instagram. Eu posso te falar que ela é uma das milhares que vai sair por aqui hoje. Mas meu querido amigo, vamos lá. Hoje a gente se fala, vê isso agora com a internet, falar muito acerca de relacionamento, de amizade. O quanto uma amizade pode ser prejudicial na vida de alguém. Qual é o ponto que eu tenho que identificar quando uma amizade está me fazendo mal? Então, quando você começa falando que a internet, essa questão de amizade, lá no seu Instagram você deve ter o quê? Uns quantos amigos? Eu tenho 10 mil e 300 seguidores. Não, mas você sabe que esses 10 mil amigos não são amigos. No Facebook eram amigos, agora no Instagram é seguidores. Então, de fato, nem todo mundo que a gente segue são seus amigos. Entende? A maior tragédia é quando você chama de amigo quem só é colega, cara. Com colega você faz anel, mas com amigo você faz aliança. Entende? Qual é o parâmetro da amizade? Porque amizade é um tipo de alinhamento. Não é vocês morarem na mesma casa, mas é vocês estarem debaixo do mesmo propósito. Não é vestir a mesma roupa, mas é ter o mesmo coração. Entende? A Bíblia diz que a mulher tinha 10 moedas. O texto diz se perder uma. Não diz que perdeu, diz se perder uma. Isso é um detalhe. O texto diz que ela acende a lâmpada e varre a casa. Por que ela vai acender a lâmpada? Porque a lâmpada não foi para achar moeda. A lâmpada foi para revelar a sujeira. Uau! A lâmpada foi para revelar a sujeira. E aí ela varreu a casa e outra coisa. Ela não varre por fora. Ela varre por dentro. Se estava varrendo, porque estava sujo. Porque o diabo gosta de coisa limpa. Porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele. Quem pega aquele que está sujo e limpa. Quando ela terminou, que ela varreu a casa, ela encontrou a moeda. O texto diz que ela chamou as amigas e as vizinhas. São dois grupos que você vai ter na sua vida. Os amigos e os vizinhos. Nem todo vizinho é amigo. E nem todo amigo é vizinho. Vai ter gente que vai morar do lado da sua casa. E só vai ser vizinho. E vai ter gente que vai morar dois estados em você, mas vai ser seu amigo. Entende? Porque amigo não é ter a mesma aliança. Amiga tem o mesmo coração. Entende? Uma coisa extraordinária sobre a questão da amizade. É que Jesus não existe num registro. Falando que Jesus beijou Judas. Judas beijou Jesus, mas nunca o amou. Jesus nunca beijou Judas, mas sempre o amou. Nem todo mundo que te beija, te ama. Por que Judas traiu Jesus de noite? Porque o traidor precisa da noite para usar ela como maquiagem para te beijar. Porque ele não tem caráter para te encarar de dia. Então ele usa a noite como a camuflagem. Então tem gente te beijando de dia, te abraçando de dia, mas te vendendo de noite. Entende? E a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmão. Irmão é aquele que sente a mesma dor, né? É melhor ter uma amiga que te fala a verdade do que uma multidão que te fala a mentira. É melhor ter poucos, mais fiéis do que muitos infiéis. E Deus não procura os legais. Deus não procura os leais. Deus procura os fiéis. Porque a fidelidade é o padrão de Deus. Entende? Está cheio de gente legal. Mas será que é fiel? Uau! E isso acende um alerta no sentido de aliança. Eu não posso me aliançar com qualquer pessoa. Eu preciso ter um certo cuidado para fazer uma aliança. Então, eu sempre falo o seguinte. O talento te traz para a mesa, mas só o caráter te mantém nela. Existem três tipos de mesa. A mesa do tamo junto, a mesa do vamos junto e a mesa do somos um. Entende? Quem você traz para a sua mesa fala de quem você é. Quando uma pessoa morre, o marido ou a esposa que fica viúva, no caso, pode perceber que eles ficam com a aliança do cônjuge. Porque o corpo morreu, mas as alianças não morrem. A aliança permanece. Por isso que quando o Noé saiu da arca, ele não viu um arco-íris. Ele só viu um arco. O íris é conta nossa. Na verdade, aquilo não era um arco. Na verdade, aquilo era uma aliança. Mas por que ele só viu a par de cima e não a par de baixo? Porque ninguém faz aliança sozinho. Tem que fazer aliança com alguém. Então a par de cima é a par de Deus. A par de baixo é a par do homem. Por isso que toda aliança que o homem faz com Deus, o homem quebra. Agora, toda aliança que Deus faz com o homem, Deus não quebra aliança. Quer a prova? A geração de Noé não morreu. Não morreu? Noé também não morreu? Sim. E até hoje, quando chove, quando você olha pro céu, o que que aparece? O arco-íris. É Deus dizendo. Se eu tive aliança com quem está morto, irmão. Imagine com quem está vivo. Meu Deus. Deus é um Deus de aliança. Se Deus é um Deus de aliança, eu também tenho que ter as minhas alianças. Entende? Agora, aliança é um compromisso, né? Porque as pessoas acham que honrar as outras na presença não é honra. Isso é bajulação. E a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não têm o mesmo caráter. A honra começa quando você honra as pessoas na ausência. É eu não estando lá e você vai me honrar. Por quê? Qual a diferença do fofoqueiro pro intercessor? Boa. Boa, boa, boa. Que o fofoqueiro fala de homens pra homens. Mas o intercessor fala dos homens pro filho do homem. O fofoqueiro trabalha na horizontal, mas o intercessor trabalha na vertical. Por isso que quando o nível dos fofoqueiros aumenta, é porque o nível dos intercessores diminuíram. Porque quando o nível dos intercessor subir, o nível dos fofoqueiros vai diminuíram. Não tem como ter fofoqueiro e intercessor no mesmo grupo. E aí você falando sobre essa questão de aliança, hoje tem essa questão das colecções, né? Só que em toda mesa vai ter duas pessoas. Na verdade, em todo hall de amizade vai ter dois tipos de pessoas. Os interesseiros e os interessantes. Boa. Interesseiros e os interessantes. Nem todo interesseiro é interessante. E nem todo interessante é interesseiro. Vocês estão aí? Por quê? O interessante só vai estar com você até quando ele conseguir o que ele quer. O dia que ele extrair de você o que ele quer, irmão, pode ter certeza que ele vai embora. Agora, interessante não. Ele não tá ali por aquilo que você pode dar. Ele tá ali por aquilo que você é. Você é uma luz na vida dele. Entende? Por isso que ele se torna interessante. Jesus não tinha doze discípulos? Sim. Mas quando ele foi para a cruz só ficou um. Por quê? No Jet Sêmer você conhece o seu Judas. Mas na cruz você conhece o seu João. Meu Deus. Isso é forte. Na sua pior fase os seus verdadeiros amigos vão aparecer. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te bajulam. São aqueles que te confrontam. Os verdadeiros amigos não são aqueles que te abraçam. Mas são aqueles que te direcionam. Ô André, todo conselho é bem-vindo. Mas nem todo conselho é benigno. Deus não trabalha com crítica. Deus trabalha com conselho. Já percebeu que toda vez que a pessoa te critica por algo que você fez de errado... Ô mano, posso te fazer uma crítica construtiva? Ou seja, apontando alguma coisa que você fez de errado. Deus não trabalha com crítica. Porque crítica fala do passado. Deus trabalha com conselho porque conselho fala do futuro. Fala da frente. Ó, conselho. Você vai sair aqui cuidar. Conselho é pra frente. Crítica é o que você fez de errado. Conselho é pra te alinhar, você tomar cuidado e não errar. Meu Deus. Isso lembra um pouco do inimigo, né? Quem gosta de mostrar o passado é Satanás. Dá pra ir mais fundo? Com certeza. Lá quando a Bíblia diz em Gadara que o homem morava em sepulcros... Porque o problema é você estar no ambiente. O problema é quando o ambiente está dentro de você. Você pode estar em qualquer ambiente. O problema é quando o ambiente está dentro de você. Não permita que nenhum ambiente mude o seu interior. Mas permita que aquele que mudou o seu interior transforme os ambientes onde você está inserido. O fato de você estar num lugar onde tem gente depressiva, não significa que você também tem que ser um, hein? Entende? Você pode estar num ambiente, mas não ser o ambiente. E aí, uma tradução diz que o Gadareno mexia nos sepulcros. E outra tradução diz que ele revirava sepulcro. Sepulcro é lugar de coisa morta. Todas as vezes que você mexe no sepulcro, você está revirando o passar de alguém. E todas as vezes que você mexe no passar de alguém, você está abrindo uma porta para alguém mexer no seu. Quem trabalha com exposição é o diabo. Quando o homem caiu na mão do salteador que eles bateram nele, passou o lev... Isso aqui é forte. Posso falar? Pode. Passou o levito e o sacerdote e não fez nada. Por que o levito e o sacerdote passaram e não fizeram nada? Porque tem sacerdotes que só funcionam dentro das quatro paredes. Meu Deus. Ele só funciona do lado de dentro. Sim. Ele não funciona do lado de fora. E aí, o sacerdote tinha roupa de sacerdote, nome de sacerdote, jeito de sacerdote, estilo de sacerdote, o andar de sacerdote, mas o coração era de samaritano. O levita é cara de levita, roupa de levita, jeito de levita, estilo de levita, mas o coração era de samaritano. Já o samaritano tinha roupa de samaritano, jeito de samaritano, estilo de samaritano, mas o coração era de sacerdote. Meu Deus. Ele viu o cara, o que ele fez? Estava todo machucado. Ele foi lá e atou as feridas. O que é atar as feridas? Eu não quero levantar um troféu. Eu não quero ganhar ibope. Eu não vivo de like pelas suas feridas. Porque o problema do urubu é isso, né? Ele não mata a presa. Espera ela morrer. Porque ele desfruta da morte dela. Tem gente assim. Não mata. Só espera morrer. Ele atou as feridas. Eu quero proteger seu ferimento. André, se eu não posso te curar, também não posso te ferir, mano. Tem gente querendo curar feridas profundas, mas não sabe lidar com ferimentos rasos. E aquele samaritano estava vindo de viagem. A Bíblia diz que ele estava trazendo o azeite e o vinho. O que eu aprendo? Ele saiu de casa com os utensílios da cura. Saiu preparado. Você está aí, mano? Ou você sai com os utensílios da morte, ou você sai com os utensílios da vida. Por que ele parou para sarar aquele homem? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas frustradas frustram pessoas. Mas pessoas saradas, sara pessoas. Entende? Porque a área que você mais sofre é a área que Deus mais te usa. Por quê? Você é especialista. Não tem como você ser um grande professor se você não for um grande aluno. Os grandes médicos de hoje foram os grandes pacientes de ontem. Então, eu estou tocando em ferimentos aonde um dia eu fui ferido. Estou direcionando pessoas aonde um dia eu estava perdido. Eu sei o que é liberdade, porque um dia eu já estive preso. Eu sei o que é prisão, porque eu conheço a liberdade. E aí vai. Uau. Agora, quando você fala, por exemplo, acerca dessa questão, que é muito discutida hoje em dia, a gente vê um perfil, por exemplo, falando da inveja. Quando a gente vê a pessoa que ela se disfarça do seu amigo, disfarça de alguém que realmente acredita em você, só que por trás dessa pessoa, ela é uma pessoa que tem a inveja. Qual é o segredo das pessoas que têm inveja e como eu devo lidar com a inveja? Então, por que as pessoas têm inveja? As pessoas têm inveja porque elas se tornam estéreis. Elas não conseguem produzir áreas que você produz. Ou seja, as pessoas têm inveja das outras porque elas se tornaram estéreis em áreas que um dia elas foram frutíferas, mas hoje não produzem mais. Então, está vendo você produzir em áreas que elas produziam. Por quê? A inveja não tem a ver com aquilo que você tem. A inveja tem a ver com aquilo que você é. Quer uma prova? Ana não dava filhos. Ana não tinha filhos, porque Deus fechou a madre de Ana. Está no texto. Deus fechou a madre de Ana, mas a Ana não fechou o coração para Deus. E a Bíblia diz que Penina tinha Ana por rival. Espera aí. Quem não tem filhos é a Ana. Quem tem motivo para ter inveja é a Ana, mas é o contrário. A Ana não tem filha, mas Penina tem Ana por rival. O que eu aprendo? Que as pessoas não têm inveja pelo que você tem. Ana não tinha filhos. É pelo que você é. Peguei. Dá para ir mais fundo? Dá. A Bíblia diz que Ana era amada. Talvez as pessoas sentem inveja porque elas sabem que você é amado. Jackson, como lidar com pessoas invejosas? Uma das coisas que eu sempre digo é... As pessoas falam que José errou quando contou o sonho para os irmãos. Certo. Não. O problema não é contar o sonho. Não. Não, não, não. O problema é revelar a senha. O José contou o sonho. Pior foi Sansão que revelou a senha. Porque quando você conta o sonho para os irmãos, o máximo que eles podem fazer é te vender, irmão. Agora, quando você revela a senha, o mínimo que Dalila pode fazer é te matar. Então, pior do que contar o sonho é revelar a senha. Por quê? O sonho quem deu foi quem? O pai. Foi Deus. Acabou, irmão. Não foi você que deu o sonho para o pai. Foi o pai que deu o sonho para você, irmão. Então, acabou. Quer uma prova? Eles tiraram a túnica de José, mas não tirou o sonho dele. A mulher arrancou a capa de José, mas não arrancou o sonho dele. Colocou o José dentro da cisterna, mas não tirou... Mas não arrancou o sonho dele. Meu Deus. José foi preso como escravo. Ah, vocês não estão aqui. Você está aí, você entendeu? Não tem como tirar o sonho. Por quê? É muito fácil enxergar um governador dentro de um José. Quero ver, olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo lá dentro e falar... Estou vendo um governo dentro daquele cara ali. É fácil enxergar um líder dentro de Moisés, irmão. Quero ver, olhar dentro de um cestir e falar... Ó, tem um Moisés ali dentro. Entende? É fácil olhar e falar... Ó, estou vendo fulano chegar. Quero ver apoiar quando ele é pequeno. Por quê? Toda grande árvore um dia forma pequena semente. Não existe crescimento sem conhecimento. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Dá para ir mais fundo ainda. Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura, não foi? Certo. Só que então, quando ele nasceu e foi colocado na manjedoura. Mas quando ele cresceu, não cresceu na manjedoura. Porque a manjedoura serve para você nascer, mas ela não serve para você crescer. Porque ela tem limite. Meu Deus. Que susto. Uau. A manjedoura tem limites. É. A manjedoura serviu para você nascer, mas não serviu para Jesus crescer. Ela tem limite. Então ele foi para a manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz e da cruz ele foi para o trono. Ambientes que cabiam com o momento dele. E processual. A manjedoura é processo. A cruz é propósito. O trono promessa. Ninguém começa na promessa. Começa no processo. Quem despreza um processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você aprende a chorar. É onde Deus te amassa. Esmaga. Te quebra. Entende? Por quê? É melhor estar quebrado num processo do que inteiro fora dele. Entende? O processo é uma das matérias de Deus, cara. Você não entende quando entra no processo. Você só entende quando sai. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol. Falou para José sobre a lua. Falou para José sobre as estrelas. Mas não falou para José sobre a cisterna. Não falou para José sobre a mulher do Potifar. Não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Meu Deus. Entende? Então é, o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala? Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica? Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova... Ele fica em silêncio. Você está aí? Em dia de prova, o professor não fala. Não fala. E tem gente assim, eu estou... Deus, fala comigo e Deus dizia lá. Está no processo, está querendo o que eu falo. Está na prova, o que é que eu falo? Só que tem um detalhe. Ele está em silêncio, mas não saiu da sala. Para que eu quero descer, produção. Uau. Ele está em silêncio, mas não saiu da sala. O silêncio de Deus, ele tem muito a dizer, né? Eu costumo dizer o seguinte, que Deus consegue falar até em silêncio. O silêncio é uma das maneiras de Deus dizer para você. Calma que eu estou vendo tudo. Calma aí. Entende? Por quê? Se Deus tem a resposta, então nem sempre a primeira opção é certa. Aguardar em Deus é difícil, mas é recompensador. Os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Por que nós estamos enfraquecidos? Porque estamos apressados. Eu sempre digo, as três maiores doenças do século, não é o câncer, não é o HIV. As três maiores doenças do século. A depressão, o estresse e a ansiedade. A depressão é uma pressão do passado. O estresse é uma pressão do presente. E a ansiedade é uma pressão do futuro. Ninguém fica depressivo pelo que vai acontecer. Pelo que vai acontecer amanhã. As pessoas ficam depressivas pelo que ocorreu. Alguém falou alguma coisa, um abuso, alguém bateu. É estressado. Já viu alguém estressado por ontem? As pessoas ficam estressadas pelo agora. O estresse é hoje, momento agora. Você andando no trânsito, alguém te fechou. E a ansiedade? Ninguém fica ansioso agora. A gente fica ansioso pelo que vai acontecer. Então são três tempos. Depressão, passado. Estresse presente. Ansiedade, futuro. Ninguém de nós está ligado ou podemos viver o passado e o futuro. Porque Deus nos chamou para viver o presente. Mas a Bíblia diz em Hebreus 13 e ontem. 13 e 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Passado. Hoje, presente. E eternamente, futuro. Entende? Então ele não te trouxe aqui para mudar o seu passado, mas te trouxe aqui para curar você dele. E nós vemos, quando você fala, por exemplo, sobre depressão, nós percebemos o quanto o número de pessoas depressivas aumenta dia após dia. E aí surgem diversos coaches, diversas pessoas, psicólogos, por conta da demanda e o número de pessoas depressivas que nós temos hoje. Agora vamos pegar aqui e vamos para um paradigma. A igreja tem que lidar como com a depressão? Ela tem que falar para a pessoa, olha, procura um psicólogo? Ou ela tem que falar, olha, ora, você tem que orar, ora que resolve. Qual que deve ser o posicionamento da igreja? Tem dois pontos aí. Primeiro, a igreja precisa orar. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais. Entende? A depressão é uma queda, mano. É uma queda. Depressão não é quando o seu ânimo sobe. Não é quando a sua autoestima sobe. É o contrário, é quando ela desce. Caiu. Você está triste, depressivo, quer ficar dentro do quarto. Você já viu o depressivo sorrindo, cantando piada? Todo depressivo, o nível desceu. Então, a igreja precisa orar, precisa abraçar, precisa acolher. Porque Jesus é o maior psicólogo. Não existe espaço para depressão num ambiente onde Jesus está presente. Vocês estão aí? Talvez alguém vai discordar de mim. Porque Jesus é o maior psicólogo. Por isso que todo mundo que ele curava, a primeira coisa que ele fazia, trocava uma ideia. O que você quer que eu te faça? Poxa, ele não sabia que a pessoa estava cega, que a pessoa queria enxergar. Mas ele quebrava o silêncio usando o diálogo. É o que os psicólogos fazem. Trabalha em cima de perguntas. Então, nós precisamos pegar as pessoas depressivas e encaminhá-las a Cristo. Ele é o maior libertador de todos. Até porque ele não te achou livre para te fazer preso, mas te encontrou preso para te fazer livre. Mas existe também o campo na qual as pessoas preparadas, que estudaram. Porque hoje, existem coisas que também não é 100% espiritual. Algumas pessoas que tiveram alguma frustração na vida. Quantos pastores que foram, teve o psicólogo, atenderam o psicólogo. E hoje também. Hoje tem acompanhante. E as pessoas conseguiram dar uma volta por cima. Como se diz no inglês, né? Dar um upgrade na fé, na vida. Então, eu acredito que tanto o lado espiritual, também quanto o lado profissional, é essencial para esses dias. E outra, as pessoas se frustram vendo o sucesso do outro. Tem muitas pessoas depressivas. Porque elas não estão prontas para celebrar sucessos alheios. Entende? Meu Deus. O diabo não quer roubar a sua conquista. Ele quer roubar a sua celebração. Porque se a sua conquista for grande, a sua celebração for pequena, sua vitória for incompleta. A sua vitória só é coroada quando você celebra, irmão. E sabe qual é o problema da minha geração? Que ela quer só celebrar grandes conquistas. E está aqui uma oportunidade. Quem não sabe celebrar pequenas conquistas, não está pronto para desfrutar de grandes triunfos. É a lei do checkpoint. É isso aí. Tem que aprender a celebrar pequenas vitórias. Amanheci. Tô vivo. Oh my God. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês estão pegando. Oh my God. Vocês estão pegando. Isso aqui é como uma mentoria. É uma série de chaves, de códigos. E é Deus falando. É uma forma de você ouvir o que Deus tem a dizer para você. E isso gerar uma mudança na sua vida. Agora, pastor. Algo que a gente fala muito é sobre relacionamento. Eu fiz uma pergunta para um convidado meu. E, cara, isso deu 20 milhões. Eu disse para ele. Você acredita que quem ama trai? E eu quero repetir essa pergunta aqui hoje. Pela primeira vez, depois de muito tempo, eu quero repetir essa pergunta. Na sua visão, a pessoa que ama, ela pode trair? A pessoa que ama, ela não deve trair. Mas pode acontecer dela trair. Porque o homem está sujeito à queda, irmão. O problema é que as pessoas querem conviver. Ou melhor, as pessoas querem desfrutar da sua espiritualidade. Mas elas não querem conviver com a sua humanidade. Você pode ser um cara que ama e mesmo assim cair. Falhar. Porque aquele que está de pé, cuide-se. Para que não caia. Entende? Todo mundo não ama Jesus. Mas às vezes a gente peca. Pecar é uma traição, cara. Que é você indo ao lado oposto daquilo que Deus foi chamado para ir. Entende? Então, tipo assim. O certo, o original, não é só amar, como também ser fiel. Porque o amor e a fidelidade estão juntos. No dia que você foi lá, cumpriu os votos, uma das coisas que eles pediram foi isso. Amor é fidelidade. Por isso que o amor não é uma palavra. O amor é uma pessoa. Meu Deus. Jesus. O amor tudo suporta. Tudo crê. Tudo padece. Eu estou aqui. Você está aí? Eu estou aqui. O amor não tem ciúmes. O amor não tem velho. O amor é fiel, mano. Por isso que Jesus foi fiel a nós. Fidelidade. As pessoas falam assim. Poxa, eu queria levantar uma igreja, mas não tem muita gente. Preciso de empresários. Uma igreja não depende de empresários. A igreja depende de fiéis. De homens fiéis. Preciso de homens fiéis. Porque uma igreja não se mantém de pé pela riqueza dos ricos. Uma igreja se mantém de pé pela fidelidade dos pobres. Você pode morar ou em alfavila ou em alfavela. Você só precisa ser fiel. Ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Na velha aliança, Deus estava procurando os fiéis da terra. Não, não, não. Não é os crentes. É os fiéis. Meu Deus. Fidelidade é o padrão de Deus, mano. Um das maiores sinais que você ama a Deus é a fidelidade. Nem é amor. Você pode gritar que ama e trair depois. É a fidelidade. A fidelidade revela o nível de amor. Acho que dá para fazer um corte e colocar os dois juntos agora. A fidelidade é o nível de amor. Uma das provas que você ama não é falar que ama. Não é abraçar. Não é tatuar o nome da pessoa. Mas é ser fiel. A pessoa decidiu. Eu sou uma pessoa que, na minha vida, costumo andar com pessoas que falam de outras, pessoas que não falam de futuro, não falam de progresso. Só que, de repente, decido sair dessa roda. E quando eu decido, traciono, foco em algo, eu tenho um sucesso. O meu sucesso vai mais rápido. Peguei. Então, toda árvore que, para crescer, precisa ser podada. Não existe crescimento sem poda. Sabe o que é extraordinário? Aqueles lugares onde você está podando é onde podem ser os lugares mais frutíferos. Precisa ter cortes. Jesus foi curar um cego. Marcos 8. Sabe o que ele fez? Não curou o cego. Tirou o cego de dentro da aldeia. Meu Deus. Cuspiu no olho dele, tocou no olho dele e falou, o que você está vendo? Ele falou, eu vejo os homens como árvores que andam. Pera aí. Ele estava vendo os homens como árvores que andam. Pera aí. Então, as pessoas não estavam vendo ele como árvore, mas ele estava vendo as pessoas como árvore. Então, não interessa como as pessoas estão te enxergando. O que interessa é como você enxerga elas. Depois que Jesus curou, o que ele falou? Não volte mais para a aldeia e nem converse com ninguém da aldeia. Ele tirou da aldeia, mandou não voltar para a aldeia e mandou não conversar com ninguém da aldeia. Então, qual o problema do cego? Não eram os olhos. Era o ambiente onde ele estava inserido. Porque vai ter lugares que se você não sair de lá, você vai continuar cego. Jesus não tirou o ambiente do cego. Tirou foi o cego do ambiente. Então, algumas pessoas só podem ir para o próximo nível. Só podem alcançar um nível de sucesso. Quando elas forem desconectadas de certos ambientes. Certos ambientes não te geram vida. Te traz morte. Vai ter que ser arrancado de lá. Jesus não convidou o cego. Pegou na mão e tirou ele. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Tem amizades que se você não desplugar delas, ao invés de você ir para frente, elas te pujam para trás. Isso é demais isso aqui. Nisso aí que você falou agora, acendeu uma luz aqui. A gente ouve aquela frase que diz assim, águia voa com águia. O que você acha dessa frase? Você acha que isso aí é a maior mentira ou isso realmente é algo real? Porque se a gente pegar, por exemplo, pelo ponto do fato de a águia só tem que andar com águia. Uma pessoa que é uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente capaz e competente, ela deve mapear ali, ela deve modelar as pessoas que ela anda a ela. Tem que ser pessoas... tem que ser avião, tem que ser águia. Sendo assim, uma pessoa que não é tão influente, uma pessoa que não é tão conhecida, que não tem uma velocidade de sucesso tão alta, não se enquadraria nesse perfil para andar junto. Essa pessoa que não é a águia que você acabou de falar no final, ela nunca vai ter a oportunidade de acessar a mesa dessas pessoas. Sim, exatamente. Porque se eu quero ser águia e só quero andar com águia, significa que as águias filhotes nunca vão aprender a voar comigo. Porque eu só quero andar com gente grande. E às vezes nós vamos aprender coisas com gente... Pequenas. Por exemplo, Lázaro é um personagem bíblico que não tem fala. Não tem nenhum versículo falando. Então disse Lázaro. Lázaro não tem um capítulo escrito por ele, não tem um livro escrito por ele, mas a Bíblia diz que era amigo de Jesus. Jesus deveria andar com sacerdotes, com sumo sacerdote, com Pilar, só gente grande. Mas não, andou com Pedro. Vocês não podem. Com Tiago, com João. Entende? Vai ter dias que você vai estar em mesa de gente grande. Mas vai ter dia que você vai estar em mesa de gente pequena. Nunca despreze as oportunidades. Entende? Porque o segredo de estar em lugares altos é aprender a respeitar lugares baixos. Ninguém começou em cima. Quem não respeita os lugares baixos não está pronto para desfrutar dos lugares altos. Quer uma prova? Quando Eliseu passava em Sunem, a mulher fazia um banquete na mesa, colocava pão na mesa e Eliseu comia. Ela chamou o marido e falou, vamos fazer um quarto em cima da casa para Eliseu? Espera aí. Ela falou que vai fazer um quarto. A questão não é saber se lá tem espaço para construir um quarto. A questão é saber se a casa tem fundamento para suportar o peso desse quarto. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Porque às vezes eu estou querendo construir grandes coisas, mas preciso saber se eu tenho estrutura para suportar o peso dessa construção. E aí tem um mistério. Na quarta de cima tinha candeeiro, cama, cadeira e o texto diz que também tinha uma mesa. Você não pegou. Tem duas mesas nessa casa. A mesa de baixo e a mesa de cima. E a mesa de cima. O Eliseu só foi para a mesa de cima porque ele não desprezou a de baixo. Honra as mesas de baixo e Deus vai te honrar nas de cima. Uau. Quando você seja simples nas mesas pequenas, abraça todas as mesas. Abraça os lugares onde você está. Honra os lugares pequenos. E Deus vai te honrar nos lugares grandes. É. Você ser fiel no pouco sobre o muito... É muito simples isso aí. Ao mesmo tempo que a síntese é grandioso, né, mano? Entende? É grandioso porque chaves quebradas não abrem portas inteiras. Eu preciso descobrir qual é a chave que eu preciso utilizar para acessar esse momento. Por quê? Vai ter hora que eu vou ter que fechar as portas para algumas pessoas. E vai ter hora que eu vou ter que abrir a porta para algumas pessoas. O problema é quando a porta está aberta para todo mundo. Porque se a porta está aberta para todo mundo e eu não tenho discernimento, eu posso estar colocando dentro quem era para estar fora. Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Então antes de Deus abrir a porta, ele precisa abrir a sua mente. Entende? Por exemplo, o Jonas entrou dentro do barco. Não foi? O dono do barco vendeu o ingresso para o Jonas sem saber quem ele era. Ele era o fugitivo. Mas o dono do barco não sabia. E por que que o Jonas entrou dentro de um barco? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Ele mesmo pagou a passagem e entrou para dentro do barco. O que é que eu aprendo? Ele mesmo que comprou a passagem. O que é que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é ele. Quanto mais longe aquele barco ia, mais longe do propósito o Jonas ficava. Até que eles descobriram que o Jonas estava lá. Pegaram o Jonas e jogaram para fora do barco. A tempestade cessou. Tem gente que é homem de Deus, mas vai ter que sair dos certos ambientes. Que senão a tempestade não cessa. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eles jogaram as malas da tripulação fora para deixar o barco leve. Na mala você leva o que? Coisa importante. Você não viaja e leva coisas desnecessárias. Na mala você só leva o que é importante. Tem gente perdendo coisas importantes. Porque abriu espaço no barco da sua vida para um intruso. Para um fugitivo que não deveria estar ali. Mas só para vender o ingresso? Só para aquele lugar da sua vida não ficar ocupado? Só para o seu trono de carência ser regado por a presença humana? Aí você coloca qualquer um. E tem gente que não era para estar lá. Mas você quer ter muitos amigos. E quem tem muitos amigos sai perdendo, diz a Bíblia. Vender o ingresso para a pessoa errada. Jonas era a pessoa certa. No lugar errado. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Cara, essa é forte. Quem se preocupa em ter muitos amigos... Eu quero ser rodeado de amigos. Mas sai perdendo. Na verdade está se prejudicando. Porque na verdade ele vai ter muita gente. Mas não vai ter muitos amigos. Porque você tem que ser amigo de todos. Mas sabe que nem todos serão seus amigos. Abraça todo mundo. Mas sabe que nem todos vão te abraçar. Porque é na crise que os seus amigos aparecem. É na amargura que eles são forjados junto com você. Entende? Os meninos foram lançados na fornalha juntos. Não foi só um. Foram os três. Porque eles estavam juntos. Se você for... Eu também vou. Eu também vou. Porque amigo é assim. É fiel até na fornalha. Quem não está disposto a entrar na fornalha com você, irmão? Não é amigo. É colega. Ou está próximo. E quando você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. É como aquele ditado que a gente ouve, né? A árvore só deu uma chacoalhada para cair os frutos... Boa. Na verdade o barco está sacudindo só para ver quem é fiel e quem não é. Quem pula fora... Agora, se nós pegássemos alguns personagens bíblicos que são referências para você. Se a gente começasse falando de Davi, o que mais te impressiona em Davi? É que Deus tirou o rei do trono e levou para o pasto. E tirou o menino do pasto e levou para o trono. Meu Deus. Porque quando você aguarda a hora de Deus, não importa onde você está. E se é onde Deus pode te colocar. O Davi era pequeno, mas o chamado dele era grande. Ele não começou rei. Ele começou servo. Entende? Então é melhor começar servindo e terminar promovido. Do que começar promovido e terminar. Entende? Uau. Davi é incrível. Por quê? Quando Davi trouxe a arca da aliança, isso é muito forte. Ele trouxe a arca e ele começou a celebrar. Sim. E o texto diz que Israel celebrou com ele, mas a mulher dele não. Uau. Então vai ter gente que vai estar na mesma aliança, mas não vai estar na mesma celebração, cara. E é na sua celebração que você vai ver a vibe de muita gente. O coração das pessoas se revelam quando elas não comemoram o que você está comemorando. Ela da janela olhou e começou a xingar ele, a reclamar dele. Sabe por que ela reclamou? Porque ela estava em lugares altos. Mas quando o Davi entrou para dentro de casa e ela começou a falar com ele, Deus feriu o Mikael e ela se tornou estéreo. Resumindo. Nunca taque pedra no ministério frutífero. Você pode terminar estéreo. Meu Deus. Ela ficou estéreo porque tacou pedra no ministério frutífero. Não, não, para, para, para. Para que eu quero descer. Então o Davi, ele mata o urso e leão, mas depois mata o gigante. Sim. O urso e leão, as guerras privadas. Sim. E o Golias, as guerras públicas. Ninguém vai para as guerras públicas ou é melhor não ir para as guerras públicas sem antes passar pelas guerras privadas. É nas guerras privadas que você perde o medo. É nas guerras privadas que você conhece o seu potencial. Então o urso preparou Davi para o leão, o leão preparou Davi para Golias, Golias preparou Davi para Saúl e Saúl preparou Davi para o trono. Volta para o que você disse, processos. É isso aí. Prepara para propósitos. E sabe qual é o problema? Quando Davi recebeu um sonho que ele foi se tornar rei, Saúl começou a perseguir ele. Não perseguiu antes, quando ele estava no campo. Não perseguiu antes, quando ele matava o urso. Mas quando Davi estava indo para o trono, Saúl começou a perseguir. Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Meu Deus. Quando você está começando, você não incomoda ninguém, mas quando você cresce... Se você não quer ter inimigo, não quer ter perseguição, se você não quer tomar pedrada, Se você não quer ser perseguido, irmão, não cresça não. Continue no nível que você está. Porque o dia que você crescer, pode se preparar. Pessoas de perto vão começar a te perseguir. E se não, as de perto. Isso aí. As de longe, às vezes, até te admira, mano. As de perto que é o problema. Eles não estão acostumados a ver aquilo. Por quê? Eles se conhecem desde o começo, né? Eles sabem qual foi o seu começo. Por quê? Toda grande árvore, um dia, vai uma pequena semente. O que eu mais amo falar é sobre semente. Toda semente dentro dela tem uma árvore. O que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Quando você come uma semente, você aborta uma colheita, irmão. A colheita que você tanto espera está dentro da semente que você tanto despreza. Semente não foi feita para comer. Por isso Deus não põe semente em pratos. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Sim ou não? Sim. Por que semente ao que semeia e pão para quem tem fome? Porque se ele dá semente para quem tem fome, ele vai confundir semente com alimento. E semente você não come, semente você planta. E o alimento você não planta, o alimento você come. Não confunda semente com talento. Por quê? Porque a semente você planta e o talento você desfruta. O que aquele homem fez? Um recebeu cinco talentos, foi? Sim. O outro recebeu dois. O outro recebeu um. Está no texto. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Não tem inveja dos talentos dos outros. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O que tem cinco talentos tem capacidade de ter dois e ter um. O que tem dois talentos tem capacidade de ter dois e ter um. E o que tem um talento só tem capacidade de ter um. O que tem cinco sabe trabalhar com dois. Também sabe trabalhar com um. O que tem dois sabe trabalhar com dois e também sabe trabalhar com um. Mas o que tem um só sabe trabalhar com um Ele ficou com medo Cavou um buraco e enterrou o talento Porque ele ficou com medo de perder O medo rouba a sua oportunidade Não permita que o medo afaste você do seu real propósito Ele cavou um buraco e enterrou o talento Qual a diferença do medroso pro talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo O talentoso enterra o medo E expõe o talento Me fala o que você está expondo Eu vou falar qual é o seu sentimento Meu Deus Uau Ou você é medroso ou você é um talentoso Isso é uma metralhadora, cara Essa questão assim Quando você fala do talento Medida certa, porção certa Nem todas as pessoas estão prontas Pra entender isso E entender que o que ela tem que lidar É apenas com um Ou com dois Às vezes a pessoa que tem que lidar só com um Ela quer lidar com cinco Porque nunca vai aceitar que ela só pode lidar com um É isso aí Faz sentido A capacidade É a forma que Deus viu Que você está pronto pra administrar aquilo Como é que ele vai colocar algo na sua mão Que você não está pronto pra administrar? Quer uma prova? O menino pediu a herança pro pai Pai, me dá a herança que eu tô indo embora A herança estava pronta pra ele Mas ele Não estava pronto pra herança Qualquer coisa que você recebe Que você não está pronto pra administrar É aquilo que vai administrar você Quando ele pegou a herança O que ele fez? Foi embora Sim Ele desejou comer na comida dos porcos Você já viu porco comer na mesa? Não Porque porco não come na mesa Porco come no chão Agora os filhos não comem no chão Os filhos comem Na mesa Qual a ideia do diabo? Nos tirar da mesa pra comer no chão Qual a ideia do pai? Nos tirar do chão Pra comer na mesa Pra comer na mesa Aí ele falou assim Na casa do meu pai Os escravos Tem pão na mesa Ele lembrou da mesa Aí ele falou Levantar-me aí Irei ter com meu pai Ele perdeu a herança Perdeu os amigos Perdeu o dinheiro Mas numa coisa ele não perdeu O caminho de volta pra casa Quando ele chegou em casa O pai fez um banquete Saquei a festa Deu um anel Novilho novo Sandália nova Por que a sandália nova? Porque agora você vai andar em novos caminhos Roupa nova Porque só quem te gerou Conhece as suas medidas O irmão dele chegou da festa Ouviu a música E viu a dança Tá no texto Ouviu a música E viu a dança Seu irmão tá fora de casa Seu irmão volta Tá tendo uma festa O que você faria? Vou me alegrar Não, o irmão não alegrou Essa parábola não são três parábolas São quatro parábolas A parábola da moeda A parábola da ovelha A parábola do filho pródigo E a parábola do irmão dele São aproximadamente Acho que uns dez versículos O irmão não quis voltar E o texto diz que o irmão Chamou um servo da festa Ele não entrou Mas tirou um servo Que tava dentro Tirou e falou O que que tá acontecendo? E não, seu irmão voltou Ele não quis entrar na festa Porque a festa não era pra ele É por isso que tem muita gente Que não festeja suas festas Porque a festa não são pra eles A humildade começa Quando você aprende A celebrar vitórias alheias E eu Não vou desligar o som da minha festa Porque alguém não quer dançar Eu não vou parar minha música Porque alguém não tá querendo celebrar Se o pai não proíde de festejar Não vai ser os irmãos Que vai me impedir E sabe o melhor Desse texto que é engraçado? É que quando o pai Ele tem aquele diálogo Com o irmão mais velho Ele fala assim Olha, eu tô aqui há muito tempo E aconteceu que veio este teu filho Isso que é o engraçado, né? Por que ele não fala meu irmão? Não, não chama irmão Chama teu filho Ele tinha o pai como pai Mas não tinha o irmão como irmão Ele queria se emancipar E aí deu ruim Ele falou assim, ó Eu estive aqui contigo Né? Estou aqui tanto tempo contigo Ele fala Estou aqui tanto tempo contigo e tal Esse teu filho Esse teu filho Ele chama o pai de pai Mas chama o irmão de teu filho Ou seja Isso aí é seu, não é meu não Então tá ruim esse cara Porque ele tá fora do reino Porque na oração dominical Jesus falou Quando vocês orarem Oraireis assim Pai nosso Ele não diz pai meu Ele diz nosso Por que nosso? Porque a primeira regra Da oração dominical Você não é filho único Você tem mais irmãos Por isso que na oração dominical Ele fala do pai nosso E depois ele fala do pão nosso Por que ele fala do pai Pra depois falar do pão? Porque o pão é a provisão E o pai é o provedor Quem não sabe compartilhar o pai Também não vai saber compartilhar o pão A bíblia ela é a resposta pra tudo Tudo Então A bíblia é maravilhosa Porque eu não tenho que ler a bíblia Pra tirar coisa dela Eu preciso ler a bíblia Pra ela tirar coisa de mim Entende? Quanto mais eu leio a bíblia Mais ela arranca coisa de mim mesmo Porque quando você compra Um eletrodoméstico Que você abre a caixa Qual é a primeira coisa que você encontra? O plástico Não Coberto no plástico Não Antes do plástico ainda Antes do plástico? O manual Ah, o manual Tá, tá O manual é a mente do fabricante Todas as ideias do fabricante Tá no manual Tá no manual Então todas as vezes que você acordar Primeira coisa que você precisa fazer Pegar a bíblia Porque ela é o manual Porque ela é a mente do fabricante É na bíblia que você vai entender Como você deve comportar E como você deve fluir No dia Porque é o manual do dia, né irmão? A bíblia é o manual do dia Ela não é um mapa de ano e ano É o mapa do dia a dia A bíblia é o manual do dia a dia Meu Deus Por isso a bíblia diz assim Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes Isso aqui é forte, irmão Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes E a palavra de Deus está em vós O que o diabo quer fazer? Não quer tirar a palavra dos jovens Quer tirar os jovens da palavra Porque quando você está fora da palavra Você está fraco Porque o que te fortalece é a palavra Por isso as pessoas estão pregando Venha na igreja Porque hoje vai ter milagre Jesus não pregou isso Tinha dia que Jesus não fez milagre A multidão levantou e foi embora Porque quem vive de milagre vive frustrado Mas quem vive de palavra vive realizado Porque o segredo não está nos milagres Está na palavra Porque não são os milagres que geram a palavra Mas é a palavra Que gera Nem só de pão Viverá o homem Posso falar uma coisa muito importante? Deve Eu acho isso importantíssimo Duas coisas Número um Deus não registra apelidos Quem dá apelido é Satanás É o império que dá apelido Quando os jovens chegaram na Babilônia O rei falou assim Vamos tocar a música mais uma vez Vocês vão ter que se prostrar Eles vão se prostrar Lançaram os jovens na fornalha Quem foi lançado na fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego Não Misael, Ananias e Azarias Porque Deus não registra apelidos Deus registra nome Porque apelido fala de uma marca Mas nome fala de uma identidade Por isso que toda vez que a pessoa entra no crime Ela tem um apelido Mas todas as vezes que você entra no reino Deus muda o seu nome Deus não tem um apelido pra te dar Ele tem um nome Por isso que a Bíblia diz Quando nós chegarmos na Nova Jerusalém Vai ter uma pedrinha branca E lá vai estar o nome Ah O nome Ele não mudou o apelido de Abraão Ele mudou Foi o nome Porque o nome fala de identidade Zaqueu não era Eles não chamavam Zaqueu de ladrão? Porque quem cobrava impostos Pro judeu era chamar de ladrão Todo cobrador de impostos Não tinha respeito pro judeu Zaqueu tava em cima de uma figueira Jesus parou e falou o que? Zaqueu Chamou ele pelo nome Porque a primeira coisa que eu quero resgatar de você É a sua identidade Quando o Lázaro tava morto Jesus não falou morto Vem pra fora Jesus disse Primeira coisa que Jesus resgatou Não foi a vida dele Foi a identidade Porque no reino Ele não olha a sua condição Ele olha a sua posição A condição de Lázaro Era de defunto Mas a posição de Lázaro Era de filho Vocês tão aí? Meu Deus Uau Jacó é um exemplo também Nossa Jacó é demais Jacó é demais Não Por exemplo As pessoas confundem né Que Deus nunca mudou o nome de Saulo É Que é o mesmo nome É o mesmo nome Saulo e Paulo Só que o nome Saulo Significa grande E o nome Paulo Significa pequeno Paulo tá descendo pra Damasco Olha isso Tá descendo pra Damasco Com cartas de ameaças As cartas de ameaças Na mão dele Pra perseguir os cristãos Só que Tinha carta na mão dele Mas ele não sabia Que dentro dele Havia cartas e epístolas Só que as cartas Que estavam do lado de fora Quem escreveu Foram os homens Mas as cartas Que estavam do lado de dentro O texto diz que o resplendor de luz O cercou E ele caiu E ficou cego Pera aí André Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai Ela quebra o braço Quebra alguma coisa Ele não quebrou nada Só ficou cego Deus usou a luz Pra cegar ele A luz que cega Como assim? Todas as vezes Que Deus usa a luz Pra te cegar É porque ele não quer Que você olha pra fora Olha pra dentro E ele caiu E a Bíblia diz Que ouviu uma voz Dizendo Saulo, Saulo Por que me persegue? Mas pera aí Ele tá caído Mas tá ouvindo Então nunca aponte o dedo Pra quem tá no chão De repente ele pode Tô ouvindo coisas Que você de pé ainda não ouviu Ele caiu Mas não morreu Ele caiu Mas não tá morto Porque morto não ouve Ele está ouvindo E se tiver morto E ouvir João 5,25 A hora vem e agora é Em que os mortos Ouvirão a voz Do Filho de Deus E os que ouvirem Viverão Adão tava vivo A Eva tava viva Ouviu a voz da serpente E morreu O Lázaro tava morto Ouviu a voz do Cordeiro E viveu Meu Deus Cara, isso é forte Isso é forte É sobre ouvir Independente se está Em cima de um cavalo Se está no chão Sabe, André? Porque ouvir a voz Vai fazer você levantar André, isso aí que você falou agora É ouvir a voz Ouvir a voz Vai fazer você levantar Quem tem ouvidos? Ouça Por que que lá no Éden Satanás acertou Cessou o jardim E ele procurou a serpente Sim A Bíblia diz que a serpente Era o animal mais sagaz Do campo Por que que o diabo Escolheu a serpente? Se o diabo escolhe A quem usar Imagina Deus, hein? Olhou a serpente Beleza Foi lá A serpente Foi falar com a Eva Mais do que saber a voz Que você deve ouvir Você precisa saber a voz Que você deve ignorar Quando eles pararam De ouvir a voz Do governo Eles começaram A ouvir a voz Do intruso Aí em um dos evangelhos Marcos capítulo 1 A Bíblia diz que Caiu um homem demoniado Sabe o que Jesus fez? Não permitiu que ele falasse Por que que Jesus Não deixou o demônio falar? Porque lá no Éden Quando o diabo falou Você viu o que aconteceu, né? Nem todo mundo está pronto Uma palavra do diabo Pode destruir tudo Por que? Se você não tem discernimento Para ouvir Por isso que quando Estava lá no deserto Satanás ia falar com Jesus Jesus, peraí Ele falou o que com Jesus? Transforma essas pedras em pães E come Mas peraí Transformar as pedras em pães Primeiro, Jesus já é o pão E segundo, ele também já é a rocha Ou seja Você está querendo fazer eu ser Coisa que eu já sou? O diabo não sabia disso Oh my God É, ele estava querendo testar Para ver quem ele era Transforma essas pedras em pães E Jesus falou Por que você está querendo fazer Com que eu coma? Porque foi a mesma arma Que ele usou com Adão Adão morreu comendo Foi a mesma arma Que ele usou com Sansão Tocou no mel lá Que não podia E morreu comendo Ou seja Todo mundo que comia Que você morria Ele Peraí, meu filho Nem só de pão viveram homem Mas de toda a parcer Matou Adão comendo Mas aqui não, meu filho Eu sou a própria vida Quem comer de mim não Meu Deus Uau Isso aqui é extraordinário Você acabou de falar Vou falar um negócio aqui Quando o Davi Quantas pedras o Davi pegou Para lutar contra a Golias? Cinco Cinco Quando ele foi lutar contra a Golias Ele foi com quantas pedras? Cinco Usou um e voltou com quantas? Quatro Não, voltou com cinco Voltou com cinco? É Porque quando ele voltou Ele trouxe a cabeça do gigante E na cabeça do gigante A pedra estava cravada Aí Deus dizendo Você não precisa ter muitas armas Só precisa ter as armas certas Você não precisa ter muitos amigos Só precisa ter os amigos certos Aí Ele pegou cinco pedras Usou uma A pedra derrubou o gigante Ele pegou a espada E cortou a cabeça do gigante A pedra mata Sim ou não? Sim Tá doido? A pessoa tomar a pedrada na cabeça E morre Quantas pedras ele pegou? Cinco Cinco Mas quando Jesus foi fazer A primeira multiplicação dos pães Quantos pães eram? Cinco pães Hum Então peraí A pedra mata Sim Mas se a pessoa estiver morrendo de fome Se você trouxer o pão Faz o que? Da vida Da vida Então peraí A lei foi escrita onde? Uau A lei foi escrita na pedra Uau Então a lei gera a morte Mas Jesus falou Eu sou O pão da vida Peguei Peguei Ele é a vida, mano Eu sou o caminho A verdade E a vida Passou de caminho É atalho Passou de verdade É mentira E atalho é perigoso Perigoso Passou de vida É morte Porque o atalho Parece que está te levando Para o caminho certo Mas na verdade não Só está dando volta O atalho É o fake news Do caminho Porque o atalho É mostrando Que você está Encurtando a rota Mas não se trata De encurtar a rota Porque às vezes O caminho mais longo É o caminho certo Às vezes Quanto mais dificultoso O caminho Mais original o destino Entende? Jesus chamou os discípulos Antes de Jesus falar Ide Sabe o que ele falou, André? Vinde Vinde Porque antes de você Falar algo aos homens Você precisa ouvir A voz de Deus Você não terá nada Para falar aos homens Se antes de Deus Falar algo ao seu coração Deus fala no secreto E você fala no público O que você derrama lá É o resultado Que Deus derramou aqui Então para de falar Para Deus Aquele que você ouve De todo mundo E começa a falar Para todo mundo Aquele que você está ouvindo De Deus Ou seja O secreto é importante O secreto é o meio Que Deus utiliza Para curar você De feridas públicas O secreto é onde você entra Ferido e sai sarado A oração é mais importante Que a psicanálise A oração é mais importante Que o psiquiatra A oração é mais importante Que o psicanalista A oração é mais importante Que o psicólogo A oração É o meio de você Dialogar com Deus E nesse diálogo Deus pode te curar De qualquer doença Meu Deus A oração é demais É a única vez na Bíblia Que está escrito Fazer algo sem cessar Não está escrito Adorar sem cessar Não está escrito Louvar sem cessar Não está escrito Ir para o cu Sem cessar Não está escrito Levantar as mãos Sem cessar Mas está escrito Orar sem cessar Quanto mais você ora Mais você precisa orar E posso dar uma notícia triste Os pregadores E os pastores Pararam de orar Nós não oramos Talvez alguém Vai ficar bravo Comigo agora Mas não estamos orando Nós não oramos Como deveríamos orar Nós não tiramos Nós não tiramos Nenhum dia O dízimo Da oração Do dia Jesus que falou Vocês não puderam Orar comigo Nenhuma hora Não pudessem Vigiar Nenhuma hora Porque a internet Nos roubou Do secreto Nós temos muita informação E pouca revelação Nossa vida é corrida E no Brasil Quem tem agenda cheia É louvado Mas Deus não está nem aí Com a sua agenda Porque às vezes A agenda está cheia Mas você está vazio Porque o segredo Não é ter uma agenda cheia O segredo É não permitir viver Uma vida vazia E eu não estou reclamando Não que graças a Deus Eu estou andando muito bem Com a agenda Mas o segredo É ter a agenda cheia Porque tem gente Que sai de casa Só para receber Contra a verdade O maior segredo É você sair para entregar Cara Isso aí É uma realidade Quando nós voltarmos A orar Nós teremos Mensagens gloriosas Porque os nossos olhos Estão lacrimejando Porque homens de oração Não são soberbos Homens de oração É humilde A oração nos quebra Quando você dobra o joelho Só o ato de dobrar o joelho Já está dizendo Você está se inclinando Se curvando Você está descendo A oração Então é a chave É uma chave A oração É uma chave Que te conecta Com o eterno A oração É para desintoxicar Você de você mesmo Se você fizer um teste Chama seus amigos Para orar Você vai passar Entende? Porque é na oração Que você descobre O quanto você precisa de Deus A oração É o caminho da intimidade A oração É o caminho da intimidade É Porque quando Jesus Foi para o Getsemane Ele foi orar Foi orar Entende? Moisés subiu no monte Para orar O fogo Caiu para Elias No deserto No Carmelo Elias fez o que? No louvor fez o que? Orou Por que que os nossos congressos São lotados Mas as nossas reuniões De oração São pequenas Congresso não cabe Mas no dia da oração Cabe Para o congresso Tem que ser ginásio Mas para a oração Pode ser qualquer salinha Porque não vai vir todo mundo mesmo E até os que vêm Dormem Nós paramos de orar Hoje não se fala mais Em cá No joelho Agora ficou sério Não se fala mais As pessoas não querem mais Saber disso Porque nós estamos Atarefados Nossa vida está corrida Nós temos agenda Compromisso Isso Isso quando o dia termina Faz aquela oração Meia boca Avivamento mamão com açúcar De fim de noite Senhor obrigado pelo dia E os grandes avivamentos Pode anotar My God Os grandes avivamentos Vem através da oração Olha o que aconteceu Nos Estados Unidos Os jovens reuniram Na faculdade Não tinha pregação Não era conferência Não era um grande evento Não era uma plataforma Para divulgar nomes Eles reuniram Começaram a orar As pessoas foram entrando Paralítico foi andando Mudo foi falando Câncer foram indo embora Pessoas foram sendo renovadas Jesus foi dando línguas estranhas Foram dando dons espirituais Eles simplesmente fizeram Uma sala de oração E o avivamento começou Hoje no Brasil Qualquer movimento Precisa ter um grande nome envolvido Ou uma grande igreja envolvida Para dar muita gente Porque nós fomos ensinados Atrás de nomes Nós não sabemos ouvir A voz de Deus Através de pessoas pequenas Mas a mulher do Namã Nos deu uma lição Quando o Namã Trouxe aquela menina Você lembra? Que a menina era pequena Mas a utilidade dela Era grande Ela não tinha nome Mas tinha uma mensagem A menina está na casa De um leproso Mas não pegou lepra Está na casa de um doente Mas não adoeceu A lepra que estava no Namã Não passou para a menina Mas a graça que estava Dentro da menina Pegou o Namã Aí a Bíblia diz Que a menina virou E falou assim Lá em Israel tem um profeta Ela tinha uma mensagem Aí eu te pergunto Você sabe o nome da menina? Não Eu também não Quando você aprender A ouvir gente pequena Deus vai te dar uma mensagem Para falar para gente grande Deus pode colocar Um anônimo no seu caminho Para ver onde é Que está firmado o seu coração Nós não sabemos Ouvir a voz de Deus Através de anônimos Pode ver Quando é o dia tal Do evento Que é o fulano Que vai estar Mas quando é o irmão Fulano de tal Porque a gente seleciona Cardápio Quer mudar de assunto? A gente seleciona cardápio E na igreja A panela é uma só Irmão E o que está ali A gente tem que comer Vai ter dia Que Deus vai trazer o famoso Glória a Deus Vai ter dia Que Deus vai trazer Alguém de nome Aleluia Mas vai ter dia Que ele vai trazer O João da couve Irmão Joaquim O Crispim E aí? Você tem um nível De intimidade Para ouvir a voz de Deus Através do Joaquim? Ou você é sensível Só para ouvir o fulano? Gente Esse é o pastor Jackson Marques Pastor Para a gente encerrar Eu sempre peço Para todo convidado meu Que ele fale com Seja a boca de Deus E fale com quem assiste Nós temos uma plateia Grande que sempre nos acompanha E a gente tem essa preocupação Em levar o reino Para essas pessoas Levar o evangelho Para essas pessoas E eu quero que você seja A boca de Deus Aqui Para a câmera E fale Deixa Deus te usar Posso te falar duas coisas? Deve A primeira coisa que eu quero falar Eu anotei aqui Deixa eu lembrar Esqueci da primeira Ah lembrei A primeira coisa Lembra que Moisés Matou um homem E enterrou ele na areia? Lembra Moisés matou um homem E enterrou ele na areia Ele era bom para matar Só era ruim para esconder Você não pode esconder nada Na areia Nada mais no deserto O vento Você está aí Quando o vento soprar Irmão O defunto vai aparecer Ele enterrou na areia Aí Na terceira praga O que Deus fez? Transformou a areia Em piolho Piolho fica onde André? Na cabeça Na cabeça Só que Deus não mandou Moisés tocar na areia Deus mandou Arão Por que Deus não mandou Moisés? Que se Moisés Toca na areia Ia virar piolho O piolho sobe pra cabeça Moisés expôs Seu próprio pecado Mas não precisa esconder não Mas não precisa esconder não Moisés Porque toda vez que você Coçar a cabeça Você vai saber Eu tenho um defunto escondido Uau Meus amigos que estão nos ouvindo Tem a segunda coisa A segunda agora pra eles Ah tá A Bíblia diz em Ezequiel Que Deus pegou Ezequiel E colocou ele no meio De um vale de ossos E Ezequiel está andando Em volta do vale Ele anda em vale Mas não pisa nos ossos Porque Deus não te chamou Pra ser um trampolim Deus te chamou pra ser uma porta Qual o problema do trampolim? Que é a mesma velocidade Que você sobe Você também desce É engraçado Os ossos estavam sequíssimos Mas o profeta estava vivo Então não foi a morte dos ossos Que gerou morte para o profeta Mas foi a vida Que estava dentro do profeta Que gerou vida pra aqueles ossos E entendo Entenda que Os ossos estavam sequíssimos Quando alguém morre O que a gente faz? A gente enterra Deus não enterrou aqueles ossos Por que que Deus não enterrou Aqueles ossos? Porque ele nunca vai enterrar Aquilo que ele pode usar de novo Tem alguém dizendo Fulano já era Acabou Já era Aquilo ali já acabou E Deus está mandando dizer pra você Eu posso te perdoar Te transformar Te purificar E te usar de novo Porque a glória da última casa É maior do que a primeira Nunca se esqueça Deus nunca vai enterrar Aquilo que ele pode usar de novo Esse foi o pastor Jackson Pastor, eu quero te agradecer Por você ter vindo aqui Pastor, agora ele entra Numa correria Porque daqui a pouco Ele já vai pregar aqui Tem que passar no hotel Buscar as roupas E pregar Daqui você já viaja Como é que está a agenda? Você vai estar amanhã Por onde? Eu estou em Porto Alegre Porto Alegre? Cara E é tranquilo Como está sendo para você Lidar com essa correria? Difícil Cara Você tem filho Eu tenho um filho De um ano Eu tenho um menino De um aninho E é difícil demais Deixar ele É muito complicado Muito complicado Na próxima semana Eu estou indo para Portugal E Fica alguns dias ali Portugal Inglaterra E Bélgica E França Possivelmente É difícil Deixar o meu filho É doído demais A gente é muito apegado Eu e ele E a esposa também É claro A família É complicado Mas pior do que Pior do que Deixar eles É eu não ir Porque é o chamado Chamado Você não escolhe Chamado Não é você que escolhe Você não escolhe É chamado É chamado Que escolhe você Boa Todas as vezes Que você atende Uma chamada Você está dando Uma resposta Para quem te chamou Se eu te ligar Chamar Chamar E você não atender Se eu não atender Não foi uma chamada Se eu não atender Foi o meu chamado Então quando você Atende a chamada Você está dando Uma resposta Para aquele que te chamou Entende? Então ele Deus não te usa Para te capacitar Mas ele te capacita Para te usar Cara Que você continue Nessa pegada Que você continue Viajando o Brasil E o mundo afora Porque precisamos disso Pessoas como você 100% dedicadas Nessa entrega No reino No evangelho Sabe que o segredo Do sucesso Está em você Entregar tudo? Porque as pessoas Querem funcionar Mas na verdade A ideia de Deus É fazer você fluir Porque nem tudo Que funciona Flui Agora tudo Que flui Funciona Lembra do menino Da tsunami Que morreu? Ela não enterrou O menino Ela levou para o quarto Eliseu chegou Geazi chegou primeiro Tocou Usou o cajado E Eliseu Tocou no menino E o menino não levantou Porque o Geazi Tinha o cajado de Eliseu Mas não tinha o coração De Eliseu Quando Eliseu chegou A Bíblia diz que Eliseu Deitou em cima do menino Ele deitou em cima do menino Por inteiro Colocou a mão na mão A boca na boca Os olhos nos olhos Peraí Aquele menino não era um menino? Como é que ele tinha Uma medida de homem? É melhor ser um menino Que tem as medidas de homem Do que ser um homem Que só tem medidas de menino Eliseu estava em cima E gerou vida Para aquele menino Que estava embaixo Não era? Sim Mas quando Eliseu morreu Que colocou ele Dentro da orçada Trouxeram um soldado morto E colocou na orçada de Eliseu Você não pegou? Lá atrás O Eliseu estava em cima E gerou vida Para o menino que estava embaixo Lá na frente A orçada de Eliseu está embaixo Colocou É uma bomba Cara Muito obrigado A gente agradeceu demais Meu amigo Por você ter vindo aqui É uma agenda corrida Foi muito bom Ter aproveitado aí Essa sua breve passagem Aqui por Alphaville E estamos juntos Estamos conectados As portas sempre vão estar abertas Para você Para você estar vindo aqui Foi um honra te receber aqui hoje Prazer estar com vocês E quem não serve Para servir Não presta nem para viver Toda vez que você serve Você revela o seu coração Deus não te chamou Para ser visto Mas ele te chamou Para um serviço Esse foi o pastor Jackson Marques Aqui hoje no Young Show Tamo junto